E hoje é dia de dar uma detalhadinha no carro, né? Só a poeira abandonada, dando um tratinho aqui. Eu tô tão despreparado, desprovido, vai ter que ser assim, é só o frasco, mas aqui tem um APC, tá de molho aí. Esses difusores aqui acumulam muita poeira, tem um tempinho que não dava um trato no carro, hoje eu tô na manha aqui fazendo devagarinho, tá meio abandonado o bichinho, mas vai ficar bom.